250 pessoas que moram há 9 meses na ocupação Carolina Maria de Jesus em Pinheiros, na capital paulista, foram notificados que no próximo dia 20 deve acontecer a reintegração de posse do edifício. O nome da ocupação é uma homenagem à ex-catadora que teve seus diários escritos na favela onde morava em São Paulo, transformados no livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, e vendeu mais de 100 mil cópias. O repórter André Janocari conversou com essas famílias da ocupação que ficou conhecida agora como Carolina Resiste. São 86 famílias morando aqui na ocupação Carolina de Jesus. Eva Lúcia, uma das lideranças do movimento Terra Viva, está desempregada e preocupada com o futuro. Está difícil essa situação da gente, está muito difícil, porque a gente está com muitas famílias prestes a ir para a rua, com crianças, né, deficientes, idosos, então a gente não tem para onde ir, a situação está difícil. A Elisângela vive a mesma situação, não tem para onde ir com os filhos. É auxiliar de enfermagem, mas atualmente vende doces nas ruas. Essa é a única fonte de renda da família. A Elisângela deixou o marido após ser vítima de violência doméstica. Estando numa ocupação, eu tenho flexibilidade de poder ir vender uma paçoca, um house, uma bala, para poder ganhar um dinheiro, para poder sustentar meus filhos. Segundo a coordenação do movimento Terra Viva, as famílias foram notificadas sobre a decisão judicial de reintegração de posse, que acontecerá no dia 20 de fevereiro. O prédio é avaliado em 18 milhões de reais, pertencia à massa falida do Banco Santos e estava abandonado há cinco anos. As famílias moram aqui há nove meses. A ocupação foi batizada de Carolina Maria de Jesus. A escritora é inspiração de resistência. A maioria das pessoas que moram na ocupação Carolina resiste e trabalha fora. Muitos que moram aqui das 250 pessoas são refugiados, vindos da Síria, da Palestina e também da África. Aqui nesse prédio também moram 68 crianças, inclusive 10 delas são portadoras de alguma deficiência. A Inajar é mãe de oito filhos. Um deles, o Christopher, de seis anos, nasceu com autismo. E para poder cuidar melhor da criança, ela teve que desistir do emprego de manicure e cabeleireira, o que a deixou sem renda fixa. Antes do movimento do Terra Livre, eu morava de aluguel, eu trabalhava, eu tinha meu emprego, tudo. Mas devido à deficiência do meu filho, eu fui mandada embora, fui despedida do meu emprego e vim morar com o pessoal aqui do Terra Livre. Eles têm me ajudado bastante, o que eles podem fazer para me ajudar, eles fazem. Mas no momento nem o Terra Livre está tendo forças para poder encontrar um lugar para a gente ficar. Todas as crianças da ocupação se reúnem duas vezes por semana para receber reforço escolar e oficinas. Já os imigrantes têm aulas de língua portuguesa. É justamente o risco de perder essa rede de apoio que faz a Elisângela cobrar ajuda de juízes e autoridades.